Dirigida por Guy Ritchie, a série original da Netflix é ambientada no mesmo universo do filme de 2019 e traz uma nova história para a propriedade dos Halstead, além de novos personagens e elenco. A série Magnatas do Crime estreou na Netflix na última semana e desde então já lidera o top 10 do streaming. Os funcionários estão revoltados e você, meu irmão, é um babaca cheirador de coca. A trama, estrelada por Théo James e Caes Codelário, segue um jovem aristocrata que herda do pai a enorme propriedade da família. Contudo, suas novas terras abrigam o maior império de maconha de toda a Europa. Por favor, permita que eu me apresente. Eu fazia negócios com o seu pai. Eu tenho certos interesses para discutir com você. O que é que tem aí embaixo? Segundo a sinopse, Magnatas do Crime é uma série com personagens desagradáveis do submundo do crime britânico que querem participar da Operação de Ed, que tenta jogar com os Gangster da sua própria maneira. No entanto, à medida que é sugado para o mundo da criminalidade, ele começa a sentir gosto por isso. Assim, com a herança milionária, Halsted tem o dever de proteger sua família e seu lar dos perigos dos grandes magnatas do crime, que estão de olho em uma parte da operação e na fortuna do negócio criminoso. As pessoas ou sobrevivem na selva ou existem no zoológico. O que você acha, John? Eu acho que você devia voltar para a p*** da sua casa de campo e dar uma m**** no seu pudor. Por mais que cada um dos oito episódios de Magnatas do Crime tenha entre 42 minutos e um pouco mais de uma hora de duração, você nunca sente que eles se estendem demais. E isso se deve principalmente ao fato de que a maneira rápida de Heath contar uma história está em pleno vigor. A primeira temporada é um spin-off do filme de ação homônimo de 2019, dirigido pelo próprio Hit. A série expande o universo de seu filme, mas o seriado consegue se destacar como uma obra superior ao longa-metragem original. De acordo com o Hit, a nova série se passa no mesmo mundo do filme. Ele disse recentemente a Netflix, Estamos ansiosos para trazer os fãs de volta a esse mundo, apresentando novos personagens e suas histórias. Estou animado para fazer isso com esse elenco extremamente talentoso. Bem-vindo à selva. Embora a série não deixe de ter um arco abrangente, há também uma natureza serializada na narrativa que funciona a seu favor. Assim sendo, ela supera o filme nitidamente. Magnatas do Crime está disponível na Netflix. Obrigado e até mais!